Então, gente, eu vou começar, antes da gente falar sobre o fortalecimento dos mandatos e da sua carreira política nas redes sociais. Ontem eu estava com a minha jaqueta do arco-íris, né? E aí chegamos aqui em Criciúma e saímos na rua, eu e minha esposa, e minha esposa falou assim, nossa, o pessoal está olhando muito para você, né? Parece que você é um ET aqui, né? Aí eu cheguei, até vi que muita gente estava olhando, né? E aí, conversando com os amigos, o pessoal falou assim, o pessoal de Criciúma, dessa região, é meio conservador. Aí eu falei assim, eu também sou meio conservador. Aí perguntaram para mim, Lucas, você é bolsonarista? E eu falei assim, não. Então, você é lulista? Eu falei, não. Eu sou correntista. Correntista? Correntista do Banco Santander. Então, tudo que vocês vão ver aqui hoje não tem relação nenhuma com ideologia. É meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas eu ganho por ele. E hoje eu tenho orgulho de ter, como cliente, o vereador mais conservador da cidade de São Paulo, que é o Rinaldi de Gílio, e tenho orgulho de ter trabalhado quatro anos na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Para mim, eu tenho orgulho do meu trabalho. Só para a gente começar, tem muita gente, depois de 2018, todo mundo fala assim, rede social dominou. Acabou TV, acabou rádio, acabou rua. A rede social dominou a política, dominou as campanhas, as redes sociais dominaram os mandatos. E chegou 2020 e muita gente quebrou a cara. Teve gente que só trabalhou nas redes sociais e quebrou a cara completamente. E agora vem o discurso oposto. Tem muita gente que diz que rede social não serve para nada agora. Não, para com isso. Para que você está perdendo tempo com isso? Eu investi tudo nas redes sociais e não consegui voto. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês a importância das redes sociais. Para vocês entenderem o quanto elas são importantes. Então, o primeiro dado é esse. Sete em cada dez conteúdos consumidos no Brasil estão nas redes sociais. Então, assim, a cada dez vídeos, fotos, matérias, textos, artigos consumidos no Brasil, sete deles estão nas redes sociais. E, antigamente, eu vou zoar os amigos, posso, né? No tempo do meu amigo Fred Perillo, um dos maiores nomes do marketing político do Brasil, se não o maior, é que o pessoal queria consumir um conteúdo e usava o rádio, né? Então, ficava ali no dial do rádio procurando o melhor programa, até encontrar e parar no melhor programa de rádio. O tempo passou e as pessoas passaram, no tempo do Laércio, a zapiar na TV. Então, no controle remoto ali, até encontrar o programa e parar. Achava o melhor e parava. Hoje, o feed é a primeira opção de busca por consumo de conteúdo para 75% dos brasileiros. Mesmo como segunda tela. Então, o cara está lá, assistindo o Jornal Nacional, está chato, as notícias de sempre, a pauleira de sempre, o cara abre o celular e começa a escrolar a tela. Rolar a tela para encontrar um conteúdo para consumir. Essa é a primeira opção de 75% dos brasileiros. Então, se você não usar as redes sociais, você vai estar perdendo tudo isso. Você vai estar naquele grupo ali dos três conteúdos que não estão nas redes sociais, vai estar nessa opção aí dos 25% que não usam o feed como a primeira opção. Então, ao contrário do que estão bradando por aí, é hora, e sempre foi momento, de usar e bem as redes sociais. Agora, eu queria conversar com vocês sobre os motivos que levam as pessoas, o João, a Maria, o Pedro, a tiazinha ali, a entrar nas redes sociais. Por que as pessoas entram nas redes sociais? São três motivos só. Não existem outros motivos que levam as pessoas a entrarem nas redes sociais. E nenhum deles é para ver político babaca falando o quanto ele é bom, bonito, lindo, competente e maravilhoso. As pessoas não entram nas redes sociais para ver isso. Ninguém quer ver isso. Primeiro motivo, passatempo, entretenimento. Então, todo mundo está aqui, minha palestra está chata, e aí tem gente que está no celular achando o motivo para se entreter. Ou está na frente da TV, não está legal, está procurando algum espaço para entretenimento. E quando eu falo de entretenimento, de diversão, eu não falo só de coisas engraçadas. Um filme de terror, ele entretém, e ele não é engraçado. Um filme de drama, onde morre a criancinha, morre o cachorro, Marley e eu, tal, ele não é engraçado, mas ele entretém. Então, esse é o primeiro motivo que leva as pessoas a entrar nas redes sociais, passar o tempo, o entretenimento. O outro é conversa, é relacionamento. A gente tem quantas pessoas online aí, mais ou menos, Laércio? 400 pessoas. Essas pessoas querem conversar comigo, querem conversar com Laércio, querem conversar principalmente com o meu grande amigo Piara. Mas elas não estão aqui. E elas querem ser ouvidas, querem dar opinião, querem fazer perguntas. Então, esse é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais, conversar com quem não necessariamente está aqui perto, com quem não necessariamente está olhando no olho dela. E isso é muito interessante, porque tem políticos, vocês, tem muitos de vocês aqui que não gostam de comentários no post. Só gostam de elogio no post. Esquece, meu amigo. Rede social é para comentário mesmo. É para troca. É para relacionamento. Quanto mais o cara conversar com você, mesmo que seja para você derrubar um argumento dele, mostrar que você tem razão, ou até reconhecer que você não tem, esse é o objetivo. Então, conversar é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais. E o terceiro, aprender algo novo. Então, por exemplo, a minha sogra não é muito digital, mas ela está sempre nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ela quer aprender a fazer uma receita. Então, ela quer aprender a cozinhar um negócio diferente e tal. Ela está lá nas redes sociais. Então, as pessoas, elas querem aprender algo novo, e as redes sociais são oportunidades de você, político, ensinar algo novo para elas. Ensinar como é que elas acessam um benefício. Ensinar como é que elas participam de um programa social. ensinar como é que elas encurtam caminhos para fazer uma reclamação, igual o nosso vereador disse mais cedo. Você precisa entender e ser útil nas redes sociais. porque as pessoas querem isso, as pessoas querem aprender, querem uma informação nova que elas desconhecem, uma visão que elas não sabiam. Elas não querem ver você com o Zé da padaria, abraçadinho aqui assim, reunião importantíssima, sobre um assunto muito importante para a nossa comunidade. Dane-se. Importante não é nem para você e nem para o Zé da padaria, quanto menos para o João, para a Maria, que estão ali scrollando a tela do celular. E aí, baseado nesses três motivos, o que os políticos deveriam fazer nas redes sociais? Eu já falei aqui. Os políticos deveriam entreter seu eleitor, deveriam se relacionar com o munícipe, conversar com ele, trocar com ele e, principalmente, levar algo útil para a vida dele. E aí eu pergunto, aquele post tradicional, de novo, foto de barreira, eu, o Zé da padaria, é útil? O eleitor do outro lado aprende algo novo com isso? Ele se relaciona, ele tem vontade de conversar, falar, nossa, como o Zé da padaria está bem vestido, né? Nossa, que interessante. Não tem vontade. Ele entretém o eleitor? O cara se diverte com isso? O cara se emociona com isso? O cara se conecta com isso? Não. Então, pense nisso. Se vocês fizerem só essas três coisas nas redes sociais, vocês vão estar usando bem. Não precisa inventar muito. Sabe por quê? Porque tudo nas redes sociais... Eu gostei ontem que a nossa Ana Campagnolo, ela falou que ela não impulsiona. Eu vou dar uma debatida maior com ela em relação a isso, técnica, mas ela valoriza a questão do conteúdo. Porque o conteúdo, como disse Fred Perillo, é rei. Ele é o mais importante. Sem o bom conteúdo, não dá para fazer tudo isso. E o que é um conteúdo? Parece besteira, mas todo elemento textual, gráfico, de vídeo ou interativo é um conteúdo. Por exemplo, se você tirar minha foto aqui assim, e postar, é um conteúdo. Se eu postar uma foto de vocês, ele sentado aqui, é um conteúdo. Mas significa que é bom? Não. Porque para ser bom, juntando vários conceitos, eu estabeleci quatro deles para ajudar vocês. Tem o método AIDA, tal, eu juntei, tal, fiz um calhamaço aqui, uma mistureba, e trouxe quatro conceitos para determinar se um conteúdo é bom. Ele precisa ser atraente, chamar a atenção. Ele precisa ser interessante, gerar interesse. Ele precisa causar desejo, ou seja, identificação. E ontem o Fred debulhou isso aqui para vocês. E ele precisa ser interativo, ele precisa gerar uma ação. Mas o conteúdo precisa ser bom para quem? Bom para as pessoas, e não para os políticos. Tem assessor aqui? O político de você está aqui dentro, assim? Então, por isso eu perguntei antes, porque eu não quero que ninguém perca o emprego, porque o emprego é o mais importante. Mas eu tenho certeza que você, assessor, o seu assessorado chega e fala assim, faz um registrinho ali, meu, com o Tião, e posta lá na rede. E você pensa assim, vai ser uma merda isso aí. Isso é uma porcaria. E aí, quem é mais corajoso, está há mais tempo com o político, fala assim, cara, vai ser uma porcaria. Aí o cara fala assim, não, 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 mas o Tião fica feliz que posta. Eu gosto que posta. Dane-se o que você gosta, cara. Dane-se. Dane-se. O que você gosta não me serve para nada. Importa o que o seu público gosta. O que o seu nicho gosta. Dane-se o que o seu puxa-saco particular gosta. O que importa é o que as pessoas, com quem você quer se conectar e com quem você quer se relacionar, gostam. Eu ainda vou me acertar com isso aqui. Por quê? Porque não é tecnologia. Então, muita gente chega e fala assim, o Lucas é um nerd. Besteira. Não sei mexer em computador. Estava ali apanhando para ajudar o amigo do som colocar alguma coisa ali. Não é tecnologia. Não é só saber dos algoritmos. Não é quantidade. Encontro políticos do Brasil, inteiro que me falam assim, Lucas, estou fazendo 10 posts por dia. Eu falo grande merda. O Bolsonaro faz 17 por semana. Ele é o presidente da república. Como é que você, vereador da cidade de 15 mil habitantes, consegue fazer 10? Como é que você tem agendas tão mais relevantes que o presidente da república que você consegue gerar mais conteúdos que o presidente da república? Então, não é quantidade. E não é estética. Porque a primeira coisa que o político faz quando quer investir de verdade em rede social é contratar aquela equipe de filmagem. O drone sobe. O sol aparece. A música vem. E aquilo é uma grande porcaria. Porque não é estética. É a mensagem. E a mensagem para as pessoas. Se você não falar com as pessoas, dane-se a estética. Ela não serve para porcaria nenhuma. Então, vamos começar a aprender como fazer um conteúdo que seja atraente, interessante, gere identificação e seja interativo. Vamos lá. O que é um conteúdo atraente? É aquele conteúdo que faz o cara parar de rolar a tela. Lembra que eu falei que as pessoas ficam escrolando? Tem alguém? A moça lá do fundo está escrolando na tela do celular. Desculpa. Vereadora? Bia. Está escrolando. Não. Se ela é vereadora, ela está ocupada ali, demandas e tal. Mas ela está escrolando ali na tela do celular. Ela acha alguma coisa interessante e ela para de escrolar. Isso é ser atraente. É fazer o cara parar de rolar a tela. E o que faz o cara parar de rolar a tela? Um bom elemento visual. Mas um bom elemento visual só uma foto bonita de paisagem? Não. O inusitado, o diferente, aquilo que gera emoção. Então, às vezes, o político tem medo de parecer ridículo na rede. Tem medo? Não. Isso vai chocar as pessoas. É esse o objetivo. É justamente esse o objetivo. Então, aquela foto de final de reunião no gabinete, ela não chama a atenção de ninguém. Ela não gera emoção em ninguém. Ela não é inusitada. Ela não é diferente. é só político fazendo politicagem. Ninguém quer ver isso. Gostaria de chamar com muito carinho e sem muita formalidade, mas não deixando de dizer para vocês que é um dos profissionais mais qualificados do Brasil, um produtor de conteúdo, um jornalista, que ganhou o nosso carinho e respeito não só por aquilo que sabe, mas pela humildade. Foi o cara que mais divulgou esse evento, mais apostou. Foi o primeiro. O terceiro que eu convidei, eu convidei o Fred, depois o JP, antes do Piara, evidentemente. O Piara e o Adelor. E o terceiro foi ele. Ele disse, velho, eu estou aí, só me diz o dia, manda passagem, eu estou dentro. A gente nem discutiu muito. Então, eu quero que vocês recebam um aplauso muito carinhoso. Lucas Pimenta. Obrigado, Laércio. Obrigado a todo mundo que está aqui. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Brasil. Nove, dez estados? Obrigado, gente. Eu sei que está todo mundo meio corrido, até brinquei com a minha esposa. Tem gente que está no hotel, e o hotel parece que o check-out é meio-dia. Mas não precisa correr, não, porque a gerente vai dar um jeito, porque a gente está com o nosso vereador preferido de Criciúma aí. E, se ela der problema, o nosso vereador conversa lá, resolve e tal. Então, gente, eu vou começar, antes da gente falar sobre o fortalecimento dos mandatos e da sua carreira política nas redes sociais. Ontem eu estava com a minha jaqueta do arco-íris. E aí chegamos aqui em Criciúma e saímos na rua, eu e minha esposa, e minha esposa falou assim, Nossa, o pessoal está olhando muito para você, né? Parece que você é um ET aqui, né? Aí eu cheguei, até vi que muita gente estava olhando, né? E aí, conversando com os amigos, o pessoal falou assim, O pessoal de Criciúma, dessa região, é meio conservador. Aí eu falei assim, Eu também sou meio conservador. Aí perguntaram para mim, Lucas, você é bolsonarista? E eu falei assim, Não. Então, você é lulista? Falei, não. Eu sou correntista. Correntista? Correntista do Banco Santander. Então, tudo que vocês vão ver aqui hoje não tem relação nenhuma com ideologia. É meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas eu ganho por ele. E hoje eu tenho orgulho de ter, como cliente, o vereador mais conservador da cidade de São Paulo, que é o Rinaldi de Gílio. E tenho orgulho de ter trabalhado quatro anos na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Para mim, eu tenho orgulho do meu trabalho. Só para a gente começar, tem muita gente, depois de 2018, todo mundo fala assim, rede social dominou. Acabou TV, acabou rádio, acabou rua. A rede social dominou a política, dominou as campanhas, as redes sociais dominaram os mandatos. E chegou 2020, muita gente quebrou a cara. Teve gente que só trabalhou nas redes sociais e quebrou a cara completamente. E agora vem o discurso oposto. Tem muita gente que diz que rede social não serve para nada agora. Não, para com isso. Para que você está perdendo tempo com isso? Eu investi tudo nas redes sociais e não consegui voto. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês a importância das redes sociais. Para vocês entenderem o quanto elas são importantes. Então, o primeiro dado é esse. Sete em cada dez conteúdos consumidos no Brasil estão nas redes sociais. Então, assim, a cada dez vídeos, fotos, matérias, textos, artigos consumidos no Brasil, sete deles estão nas redes sociais. E, antigamente, eu vou zoar os amigos, posso, no tempo do meu amigo Fred Perillo, um dos maiores nomes do marketing político do Brasil, se não o maior, o pessoal queria consumir um conteúdo e usava o rádio. Então, ficava ali no dial do rádio procurando o melhor programa até encontrar e parar no melhor programa de rádio. O tempo passou e as pessoas passaram, no tempo do Laércio, a zapiar na TV. Então, no controle remoto ali até encontrar o programa e parar. Achava o melhor e parava. Hoje, o feed é a primeira opção de busca por consumo de conteúdo para 75% dos brasileiros. Mesmo como segunda tela. Então, o cara está lá, assistindo o Jornal Nacional, está chato, as notícias de sempre, a pauleira de sempre, o cara abre o celular e começa a escrolar a tela. Rolar a tela para encontrar um conteúdo para consumir. Essa é a primeira opção de 75% dos brasileiros. Então, se você não usar as redes sociais, você vai estar perdendo tudo isso. Você vai estar naquele grupo ali dos três conteúdos que não estão nas redes sociais. Vai estar nessa opção dos 25% que não usam o feed como a primeira opção. Então, ao contrário do que estão bradando por aí, é hora e sempre foi momento de usar e bem as redes sociais. Opa! Eu estou me acertando ainda com esse bagulho aqui. Agora, eu queria conversar com vocês sobre os motivos que levam as pessoas, o João, a Maria, o Pedro, a tiazinha ali, a entrar nas redes sociais. Por que as pessoas entram nas redes sociais? São três motivos só. não existem outros motivos que levam as pessoas a entrarem nas redes sociais. E nenhum deles é para ver político babaca falando o quanto ele é bom, bonito, lindo, competente e maravilhoso. As pessoas não entram nas redes sociais para ver isso. Ninguém quer ver isso. primeiro motivo, passar tempo, entretenimento. Então, todo mundo está aqui, minha palestra está chata, e aí tem gente que está no celular achando o motivo para se entreter. Ou está na frente da TV, não está legal, está procurando algum espaço para entretenimento. E quando eu falo de entretenimento, de diversão, eu não falo só de coisas engraçadas. Um filme de terror, ele entretém, e ele não é engraçado. Um filme de drama, onde morre a criancinha, morre o cachorro, Marley e eu, ele não é engraçado, mas ele entretém. Então, esse é o primeiro motivo que leva as pessoas a entrar nas redes sociais, passar o tempo, o entretenimento. O outro é é conversa, é relacionamento. A gente tem quantas pessoas online aí, mais ou menos, Laércio? 400 pessoas. Essas pessoas querem conversar comigo, querem conversar com o Laércio, querem conversar principalmente com o meu grande amigo, o Piara. Mas elas não estão aqui. E elas querem ser ouvidas, querem dar opinião, querem fazer perguntas. Então, esse é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais, conversar com quem não necessariamente está aqui perto, com quem não necessariamente está olhando no olho dela. E isso é muito interessante porque tem políticos, vocês, tem muitos de vocês aqui que não gostam de comentários no post. Só gostam de elogio no post. Esquece, meu amigo. Rede social é para comentário mesmo, é para troca, é para relacionamento. Quanto mais o cara conversar com você, mesmo que seja para você derrubar um argumento dele, mostrar que você tem razão, ou até reconhecer que você não tem, esse é o objetivo. Então, conversar é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais. E o terceiro, aprender algo novo. Então, por exemplo, a minha sogra, ela não é muito digital, mas ela está sempre nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ela quer aprender a fazer uma receita. Então, ela quer aprender a cozinhar um negócio diferente e tal, ela está lá nas redes sociais. Então, as pessoas, elas querem aprender algo novo e as redes sociais são oportunidades de você, político, ensinar algo novo para elas. Ensinar como é que elas acessam um benefício, ensinar como é que elas participam de um programa social, ensinar como é que elas encurtam caminhos para fazer uma reclamação, igual o nosso vereador disse mais cedo. Você precisa entender e ser útil nas redes sociais, porque as pessoas querem isso, as pessoas querem aprender, querem uma informação nova que elas desconhecem, uma visão que elas não sabiam. Elas não querem ver você com o Zé da padaria, abraçadinho aqui assim, reunião importantíssima sobre um assunto muito importante para a nossa comunidade. Dane-se. Importante não é nem para você e nem para o Zé da padaria, quanto menos para o João, para a Maria, que estão ali escrolando a tela do celular. baseado nesses três motivos, o que os políticos deveriam fazer nas redes sociais? Eu já falei aqui. Os políticos deveriam entreter seu eleitor, deveriam se relacionar com o munícipe, conversar com ele, trocar com ele e, principalmente, levar algo útil para a vida dele. E aí eu pergunto, aquele post tradicional, de novo, foto de barreira, eu, Zé da padaria, é útil? O eleitor do outro lado aprende algo novo com isso? Ele se relaciona, ele tem vontade de conversar, fala, nossa, como o Zé da padaria está bem vestido, nossa, não tem vontade. Ele entretém o eleitor, o cara se diverte com isso, o cara se emociona com isso, o cara se conecta com isso? Não. Então, pense nisso. Se vocês fizerem só essas três coisas nas redes sociais, vocês vão estar usando bem. Não precisa inventar muito. Sabe por quê? Porque tudo nas redes sociais, eu gostei ontem que a nossa Ana Campagnolo, ela falou que ela não impulsiona, eu vou dar uma debatida maior com ela em relação a isso, técnica, mas ela valoriza a questão do conteúdo, porque o conteúdo, como disse Fred Perillo, é rei, ele é o mais importante. sem o bom conteúdo, não dá para fazer tudo isso. E o que é um conteúdo? Parece besteira, mas todo elemento textual, gráfico, de vídeo ou interativo é um conteúdo. Por exemplo, se você tirar minha foto aqui assim e postar, é um conteúdo. Se eu postar uma foto de vocês, ele sentado aqui, é um conteúdo. mas significa que é bom? Não. Porque para ser bom, juntando vários conceitos, eu estabeleci quatro deles para ajudar vocês. Tem o método AIDA, eu juntei, fiz um calhamaço aqui, uma mistureba e trouxe quatro conceitos para determinar se um conteúdo é bom. Ele precisa ser atraente, chamar atenção, ele precisa ser interessante, gerar interesse, ele precisa causar desejo, ou seja, identificação, e ontem o Fred debulhou isso aqui para vocês, e ele precisa ser interativo, ele precisa gerar uma ação. mas o conteúdo precisa ser bom para quem? Bom para as pessoas, e não para os políticos. Tem assessor aqui? O político de você está aqui dentro, assim? Então, por isso eu perguntei antes, porque eu não quero que ninguém perca o emprego, porque o emprego é o mais importante. Mas eu tenho certeza que você assessor, o seu assessorado chega e fala assim, faz um registrinho ali, meu, com o Tião, e posta lá na rede, e você pensa assim, vai ser uma merda isso aí, vai ser uma porcaria. E aí, quem é mais corajoso, está há mais tempo com o político, fala assim, cara, vai ser uma porcaria. Aí o cara fala assim, não, 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 mas o Tião fica feliz que posta. Eu gosto que posta, dane-se o que você gosta, cara. Dane-se, dane-se, o que você gosta não me serve para nada, importa o que o seu público gosta, o que o seu nicho gosta. Dane-se o que o seu puxa-saco particular gosta. O que importa é o que as pessoas com quem você quer se conectar e com quem você quer se relacionar gostam. Eu ainda vou me acertar com isso aqui. Por quê? Porque não é tecnologia. Então, muita gente chega e fala assim, o Lucas é um nerd. Besteira, não sei mexer em computador, estava ali apanhando para ajudar o amigo do som colocar alguma coisa ali. Não é tecnologia. Não é só saber dos algoritmos. Não é quantidade. Encontro políticos do Brasil inteiro que me falam assim, Lucas, estou fazendo dez posts por dia. Eu falo, grande merda. O Bolsonaro faz 17 por semana, ele é o presidente da república. Como é que você, vereador da cidade de 15 mil habitantes, consegue fazer 10? Como é que você tem agendas tão mais relevantes que o presidente da república que você consegue gerar mais conteúdos que o presidente da república? Então, não é quantidade. E não é estética, porque a primeira coisa que o político faz quando quer investir de verdade em rede social é contratar aquela equipe de filmagem. O drone sobe, o sol aparece, a música vem e aquilo é uma grande de porcaria, porque não é estética, é a mensagem e a mensagem para as pessoas. Se você não falar com as pessoas, dane-se a estética, ela não serve para porcaria nenhuma. Então, vamos começar a aprender como fazer um conteúdo que seja atraente, interessante, gere identificação e seja interativo. Vamos lá. O que é um conteúdo atraente? É aquele conteúdo que faz o cara parar de rolar a tela. Lembra que eu falei que as pessoas ficam escrolando? Tem alguém? A moça lá do fundo, está escrolando na tela do celular. Desculpa. Vereadora? Bia. Está escrolando. Não, se ela é vereadora, ela está ocupada ali, demandas e tal, mas ela está escrolando ali na tela do celular. Ela acha alguma coisa interessante e ela para de escrolar. Isso é ser atraente. É fazer o cara parar de rolar a tela. E o que faz o cara parar de rolar a tela? Um bom elemento visual. Mas um bom elemento visual, só uma foto bonita de paisagem? Não. O inusitado, o diferente, aquilo que gera emoção. Então, às vezes, o político tem medo de parecer ridículo na rede. Tem medo? Não, isso vai chocar as pessoas. É esse o objetivo. É justamente esse o objetivo. Então, aquela foto de final de reunião no gabinete, ela não chama atenção de ninguém. Ela não gera emoção em ninguém. Ela não é inusitada, ela não é diferente, é só político fazendo politicagem. ninguém quer ver isso. E aí, eu quero a participação de vocês nessa. Está fácil. Está fácil. Imagem 1 e imagem 2. Você está lá escrolando a tela, vereadora Bia, lá escrolando a tela. Qual dessas duas imagens faz você parar de rolar a tela? a 1, obviamente, porque a 2 é a tradicional foto de barreira. Eu falo tanto isso que eu acho que as pessoas já encararam. Vocês sabem por que foto de barreira, que é o futebol ali, e fica todo mundo ali. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, isso é uma imagem inusitada, com emoção, porque se você estiver escrolando a tela e ver isso aqui, você vai falar assim, nossa, onde ele está? Por que as pessoas estão ali em volta dele? Ele está dando alguma coisa? O que ele foi levar para essas pessoas? Por que tanta gente? Por que ele está com esse chapéu? Por que ele está num cavalo? Parece ridículo falando assim, mas não, é uma imagem que chama e muito a atenção. Então, valoriza o elemento visual para você chamar a atenção, mas muita gente fala assim, Lucas, mas e se for vídeo? Porque a foto foi fácil, mas e se for vídeo? E aí existe a questão das miniaturas, thumbnails, primeiros frames de vídeo, que também são essenciais nesse processo de chamar a atenção. E aí eu pergunto, qual desses dois, essas duas thumbnails ou fotos de capa de vídeo chamam mais atenção? A um ou a dois? A dois. Olha a frase que está ali, o título, a headline, eu odeio o nome em inglês, mas a headline, quem se alia a bandido, bandido é. Você vê e fala assim, de quem esse cara está falando? Quem é o bandido? Que outro bandido, o bandido se aliou. Vou prestar atenção nesse vídeo o que esse cara tem para falar. Agora aqui é político fazendo politicagem, que é justamente aquilo que as pessoas não querem ver nas redes sociais, porque é chato para caramba. E aí, eu fiz o cara parar de rolar a tela, a pessoa estava ali escrolando a tela, ela parou porque eu tinha um bom elemento visual para fazer ela parar de rolar a tela. o que eu faço agora? Você precisa gerar interesse. E o que é gerar o interesse? É você deixar a pessoa curiosa, é você dar tempo de tela. Quem é de tecnologia que sabe que toda mudança de algoritmo das redes sociais atualmente são feitas para incentivar o tal do tempo de tela. Então agora o Instagram vai mudar, vai privilegiar vídeos, etc. Por que ele está fazendo isso? Para dar mais tempo de tela, porque o vídeo dá mais tempo de tela. E por que o Instagram, o Mark Zuckerberg quer mais tempo de tela? Porque ele vende mais anúncios e ele ganha mais dinheiro. Então, eu achei legal o JP, ele falou, eu não sou escravo do algoritmo. Ele está certo, mas vocês precisam ser, porque vocês não são só escravos do algoritmo, mas vocês são escravos do eleitor e o eleitor vai ser alcançado e impactado pelo algoritmo. Então, assim, criem conteúdos que deem tempo de tela, que façam as pessoas perderem tempo com você. E o que faz elas perderem tempo é a curiosidade, a surpresa. E o que faz a pessoa ter interesse? Começar a perder tempo com você, você pescar o interesse dela. Uma boa primeira linha de legenda ou os dez primeiros segundos de um vídeo. Tem gente que vai gravar vídeo, né? Vocês vereadores, hoje, se forem gravar um vídeo, vão lembrar de mim. Que aí começa assim, bom dia, amigos de Criciúma. Eu estou aqui hoje, num lugar tão importante, com uma pessoa tão incrível, para tratar de algo muito importante. Já foi, velho. 90% das pessoas assistem somente os dez primeiros segundos de um vídeo. Não assistem mais. Então, valorizem os dez primeiros segundos de um vídeo. A mesma coisa com a legenda. Tem gente que começa a legenda com bom dia, com uma frase enigmática que ninguém sabe o que é, uma filosofia barata. Cara, a primeira linha de legenda é essencial, porque somente os setenta primeiros caracteres, principalmente no Instagram, no Facebook um pouco mais, são mostrados. O resto, a pessoa precisa clicar em ler mais. E o seu objetivo é fazer o cara clicar no ler mais. Então, você precisa valorizar esse espaço. Opa! Lucas, deixa eu fazer uma contribuição rapidamente. Isso é tão importante que ele falou dos vídeos. Eu falava para os meus clientes não fazer o vídeo de mais de um minuto. E, dois, teve um que queria dizer que a ponte caiu. A ponte tinha caído, o prefeito tinha um prejuízo enorme, aí ele parou na frente da ponte, a primeira coisa que ele fez, olha, eu estou aqui, bom dia, bom dia a todos, eu estou aqui, que eu gostaria de dizer uma coisa importante. Ele ficou 30 segundos numa conversa que ligava, uma ponte que ligava nada a lugar nenhum a conversa dele. Ele tinha que chegar lá, foi o que eu fiz, foi exatamente o que o professor falou aqui. Ele disse, olha, eu tenho algo bombástico para revelar, a ponte que está aqui já apontou, caiu. E esse governo é assim, assim, ou seja, é uma maneira muito mais interessante de fazer do que gastar 20 segundos com nada. Explicando, com nada, eu estou aqui, e agora eu vou mostrar dois vídeos e vocês vão escolher qual, eu vou mostrar os 10 primeiros segundos e vocês vão escolher qual dos dois vocês gostariam de continuar assistindo. Um é do Eliseu Kessler, que é um vereador lá do Rio de Janeiro, ou ex-vereador, eu não, acho que ele não foi reeleito, o pessoal do Rio sabe? Não? E o outro é o Fernando Holiday, de São Paulo, ex-MBL, atual, novo. Então, vamos primeiro do Eliseu aqui, que é esse cara aqui de baixo. Aí acho que seria legal dar até uma retornada nele. se eu colocar assim, volta, 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 é só você passar o mouse em cima dele, vai ter um... da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tive uma audiência com o secretário de obras da capital, Sebastião Bruno, e vim, mais uma vez, como sempre, eu tenho alertado sobre isso, eu tenho tratado desse assunto com muita seriedade, em função da minha lei de maio de 2015, que trata do Fundo Especial de Calamidades Públicas e de Catástrofes Naturais. Pode parar esse. Eixe, volta para a gente tentar pegar o do Holiday. Pode tocar o do Holiday. Eu prometo que essa é a última parte difícil, tá? Hoje a internet ficou repleta de notícias e comentários sobre a agressão física brutal que Carol Heller sofreu por conta da sua sexualidade. Ela, que foi uma das grandes apoiadoras de Jair Bolsonaro e conhecida justamente por ser lésbica e apoiadora de Bolsonaro ao longo das eleições, causou grande revolta ao longo da esquerda nos últimos anos e dessa vez também foi vítima de diversos ataques de ódio nas redes sociais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual dos dois vídeos você tem mais vontade de ficar assistindo? Do meu amigo Eliseu Kessler que fala e hoje eu tô aqui com o secretário municipal de blá, 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 blá. Ou com o Fernando Holliday que já começa uma agressão brutal já aparece a mulher com a cara toda estourada. Aí você não... E ele deixa a surpresa. Porque ele... É, apoiadora do Bolsonaro e você não sabe se a mulher apanhou dos petistas, se apanhou do próprio Bolsonaro e você fala caramba, e agora? Meu Deus do céu, eu preciso assistir isso, cara. Entendeu? Eu não tô falando pra vocês serem sensacionalistas, não. Eu tô falando pra vocês usarem bem os dez primeiros segundos dos vídeos de vocês. E aí vocês vão falar assim, ah, Lucas, no vídeo tudo bem, mas e na legenda, aquela foto legenda? Eu vou mostrar aqui, eu sempre uso nessa parte e eu adoro porque são dicotômicos, né? Diferente de Lula e Bolsonaro, eu acho mais dicotômico Bolsonaro e Marina Silva. Água e óleo, literalmente, né? E eu vou mostrar como cada um constrói uma legenda. Lembrando, são só os setenta primeiros caracteres. Então eu vou ler até a parte dos setenta primeiros caracteres. E aí vocês vão ver qual vocês apertariam ler o Ler Mais pra continuar lendo. Vou começar com a Marina Silva. O deputado Túlio Gadelha encaminhou pedido formal à comissão representativa do Congresso que dirige o poder legislativo. Pronto. Acabou. 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 É isso. O resto não me interessa. É só se você apertou o Ler Mais, mas eu não acho que você tenha tido curiosidade de fazer isso. E é sobre o voto impresso. Ela está falando do voto impresso. Do voto impresso. O assunto do momento. Bolsonaro sobre o voto impresso. Urna eletrônica. A fraude nasceu para todos os mal-intencionados. Qual te dá mais vontade de ler? Aí as pessoas falam assim pra mim, Lucas, mas o presidente ele faz essas coisas de propósito. É, ele faz. Que bom que ele faz. Ele sabe como a dinâmica funciona. E vocês também precisam saber. Principalmente, eu não sei se tem quem é da oposição a ele, precisa aprender muito, porque essa lição ele já aprendeu faz tempo. Ele está quatro, cinco, seis anos na frente de vocês. Então aprendam. A diferença do que é usar a primeira linha de legenda para valorizar o seu post e chamar a curiosidade do que é achar que está escrevendo para o diário oficial. Porque ontem, acho que foi até o próprio Laércio que falou assim, não, foi o Fred, falou, não, vocês não estão fazendo jornalismo, eu fico tão ofendido, porque eu sou jornalista, o Fred também é, mas eu fico tão ofendido, porque no jornalismo o básico é a questão do título mesmo, porque o título tem que chamar atenção, então pense na sua primeira linha para chamar a atenção das pessoas. Sim, exato. E aí, você fez o cara parar de rolar a tela, ele parou. Você fez o cara se interessar, ele clicou no Ler Mais. E agora, o que você faz? você gera a identificação. E aí, o Fred ontem deu uma aula para as pessoas que vão se interessar para aquele conteúdo, porque senão, você jamais vai furar a bolha, você vai falar com as mesmas pescoas e com as pessoas que já votam em você. Como disse um amigo ontem, você vai pregar para convertido. Adianta? Não rende, não é? Então, pense nisso. Trabalhe impulsionamento. Não despreze isso, igual a deputada Ana falou assim, eu não vou investir em impulsionamento. Ela é exceção da exceção. Jamais se coloque na mesma régua da exceção. Se coloque na régua comum, porque um dia você pode virar exceção e fazer tanto sucesso para virar exceção. Então, é isso, galera. Desculpa ter passado do tempo. Passei. E aqui está para você. Eu tenho o meu Instagram, que é o arroba lucaspimenta nos olhos, onde eu posto conteúdos todos os dias. Tenho o meu site, onde tem artigos, cursos, etc., que é o lucaspimenta.me. E tem esse QR Code aqui, nem combinei com o JP, onde você entra no meu grupo lá de WhatsApp. É um grupo silencioso, mas você consegue o meu próprio contato lá. Então, se vocês quiserem me trazer para fazer campanha aqui em Santa Catarina... Desde que não seja contra mim, faz favor. Não, aqui eu tenho contrato de exclusividade, né? Mas, se vocês quiserem me trazer para cá, fiquem à vontade, lá dá para ter meu telefone e vai ser um grande prazer. Obrigado mesmo, gente. Valeu.